Segundo a direção de meteorologia e geofísica, vai haver vento forte durante uma semana. A situação afetará igualmente outros países no sudeste asiático. De acordo com a meteorologia e geofísica, o vento forte originará da Austrália e afetará também outros países no sudeste asiático. O chefe do Departamento de Meteorologia e Geofísica, Flaviana Fernandes, disse que o mau tempo pode durar até uma semana. Segundo o relatório, o país resistiu esta quinta-feira o vento forte numa velocidade de 30 a 70 km por hora. Flaviana Fernandes apelou ainda a cidadãos para evitarem queimar a floresta, a fim de prevenir eventuais incêndios com larga escala. A direção de meteorologia e geofísica pede aos pontos focais dos assuntos de desastres naturais que emitam avisos através das rádios comunitárias a fim de sensibilizar a comunidade. Zona Nibel, Zeronimo Mono, RTL Zona Nibel, 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 Z